A equipe da Sertão DV atendendo inúmeras solicitações chegadas de forma pessoalmente a nossa equipe de jornalismo como também via Facebook e WhatsApp solicitando a nossa presença no cemitério que fica aqui na rua Elisiário Pinheiro com a própria rua Dom Hélio Campos Como você observa nas imagens de Elistenio Alves o cemitério novo que é conhecido ele está às escuras desse portão que entra aqui na Elisiário Pinheiro para o lado das residências aqui quem vai para o clube da Coelza o cemitério totalmente às escuras inclusive relatos de que nos últimos dias alguns inceptamentos ocorreram no período noturno e foi realmente uma dificuldade com as imagens de Elistenio a gente já observa que aquela lâmpada que fica num poste dentro do cemitério realmente ela está apagada e isto dificulta Elistenio, vamos tentar aqui pegar a imagem no corredor no corredor de acesso para que possa a gente realmente ter uma ideia uma ideia do que realmente nós estamos aqui pelas imagens das câmeras da Sertão TV a gente observa aqui este corredor principal boa parte dele ou totalmente ele as escuras para que você tenha uma ideia desliga a luz da câmera para a gente observar realmente como é que fica está aí, portanto dá para a gente observar que a luz que nós estamos vendo aqui nesta parte do cemitério novo é apenas da lâmpada está aqui Elistenio de uma lâmpada que vem da rua Elisiário Pinheiro então esta parte do cemitério novo chamado que daqui para o lado do clube da Coelza ele está realmente às escuras para ligar a câmera Elistenio para a gente mostrar a nossa matéria completa a gente observa aqui que a outra parte do cemitério que pega inclusive a igreja, a capela histórica ela tem uma iluminação não tão boa mas tem uma iluminação andando mais um pouquinho aqui Elistenio dá para a gente observar inclusive que é algo recorrente muitas árvores lá na parte da arquitetura da capela do cemitério aqui de Kixeramubim então mais uma vez a reivindicação da população e a nossa equipe de reportagem vindo aqui ver de perto inclusive para que o nosso telespectador os nossos telespectadores tenham conhecimento uma das reivindicações partiu desse cidadão como é teu nome irmão? meu nome é Marciano sou muito conhecido aqui na moro aqui perto? moro aqui próximo é rapaz aqui está mais de de três semanas que está desse jeito já teve vários sepultamentos no escuro eu acho que é uma falta de respeito com o ser humano Marciano de que teu nome? Marciano Silva e aí Marciano você reivindica que seja reposta a iluminação dessa parte do cemitério? é porque assim aqui estando assim no escuro serve mais para para vagabundagem aqui mesmo eu já presenciei muita gente saindo de dentro mexe nas coisas e você sabe estando já claro já mexe imagina nessa escuridão Marciano como tu moro aqui próximo o cemitério aqui não tem a questão de vigilância? também não aqui só teve há muitos anos atrás teve vigia mas depois de muitos anos que a gente não vê mais vigia não vê mais antigamente existia dois hoje a gente pede para ter pelo menos um mas não tem é desse jeito Marciano Silva moro aqui pertinho com a rua? eu moro aqui na rua Pedro Joaquim do Amaral mesmo ao lado? é, mesmo do lado mesmo vizinho e essa semana teve sepultamentos aqui no período de atua? só durante essas três semanas que eu estou vendo que está na escuridão já teve uns uns três sepultamentos já na escuridão como é que fala? celular? aí a maioria tem alguns que entram e tem alguns que não entram por causa da escuridão e para clarear lá é com celular? com celular com celular e o carro entra o carro da funerária entra a Lumiana e a maioria com celular Marciano muito obrigado nós estamos aqui atendendo inúmeras reivindicações pelo zap pelo facebook pela sua reivindicação também e aguardamos e esperamos que isso seja resolvido eu acho assim que a população tem que denunciar tem que porque isso é uma falta de respeito para o ser humano já há mais de três semanas que aqui está tudo escuro e eu acho assim eu acho que a gente tem que denunciar mesmo o povo tem que cobrar porque se a gente não denunciar não cobrar como é que vão ficar sabendo né? e eu agradeço a reportagem porque vocês assim é muito útil nessa parte né? obrigado também agradeço Legendas por TIAGO ANDERSON